Meu nome é Luciano, eu vim de Passos, Minas Gerais. Vim conhecer a feira Campus Park, que é um evento muito importante para a área tecnológica. Hoje vi bastante coisa que interessou, coisas novas que estão chegando no mercado, como por exemplo a TV Interativa, o Tinga. Achei muito legal a interatividade, você pode interagir em várias coisas na sua televisão, a partir do processamento também com o pessoal da Intel, sobre os nossos processadores pela companhia. Espero que esse evento continue a existir mais no Brasil, porque é um evento muito bom. Eu saí de Minas a 500 quilômetros daqui só para vir conhecer, então estou gostando demais. Vim sozinho, com a cara e a coragem, mas está valendo muito a pena. Da próxima vez quero vir para a Caguá.